Fala meu povo que curte o Fifa, tempo bom aqui no estádio, isso só contribui para o espetáculo. Eu sou o Caio Ribeiro e estou ao lado do Thiago Leifert, ou o contrário de repente. E é dia de Copa Libertadores da América, temos um confronto da fase de grupos. Chegou a hora de você falar, Caioba. É a primeira partida da fase de grupos da Copa Libertadores e dá sim aquele friozinho na barriga. Esses dois times, sem dúvida, querem demais começar com o pé direito na competição. Querem começar já com uma vitória na tabela. Com só seis partidas, não tem muito tempo para se recuperar mais tarde. Fala aí galera, beleza? L Fernando Game para mais gameplay, trazendo para vocês hoje um Fifa no canal 20 galera. Jogando aqui com o São Paulo, meu time do coração, só que é Flamengo versus Tricolor Paulista. E bora lá para essa partida. Sorte para a gente e vamos que vamos. Deixa o like favorito aí se você está curtindo essa série no canal de Fifa. E é nóis, vamos que vamos. Comenta aí qual que é o próximo jogo que vocês querem ver. Não tem todos os jogos do Brasil, infelizmente. E eu estou trazendo um pouquinho aqui para mudar um pouco o foco do canal. Se não ficar só corrida e tiro, corrida e tiro. E é nóis, beleza galera? E vamos lá. Não deixe de compartilhar, se inscrever no canal se for novo. O retorno é bem legal aqui no canal de futebol. Então sempre estou trazendo alguns gameplays. Olha. Ah moleque. Vamos lá. Os jogadores são fictícios mesmo. Pega a goleira. Olha. Sai maluco. Aê moleque. Boleirão. Entendeu? Então os jogadores não tem nada a ver com os da realidade do fute nosso. E está difícil aqui. Porque eu aumentei a dificuldade. Olha que burro. O Flamengo é bem mais forte do que o São Paulo aqui. Até no jogo, né? E a gente vai ter um pouco de dificuldade aqui, galera. E a gente também está na Libertadores, né? Boa, goleirão. O goleiro que está jogando mais. Por enquanto, o time do tricolor aqui, galera. Ah, para, mano. Boa. Vai, vai, vai. Está tensa aqui, mano. Não estou conseguindo dominar o jogo, galera. Flamengão, tá? Vai, goleirão. Olha isso, mano. Nossa, o goleiro aqui. Só ele que joga, velho. Nossa, e aí? Que pressão, hein? E é isso? Consigo dominar o jogo, galera. Aí aumenta o nível, toma prejuízo, velho. Saiu a batida. Essa foi no pólo do goleiro. Oh, oh, oh. E aí? Vamos, vamos, time. Vamos ficar um pouco mais ofensivo aí, porque está foda. Hum. Boa. Tem um buraco ali na lateral. Olha o corredor. Toma. Gol de cabeça. Vamos lá. Já fizemos aqui, hein? No canal, hein? Vamos aí. Vamos para cima. Bardeira. Mano, olha o nome do jogador. Osvaldinato. Fatine. O passe não chegou ao destino. Bom corte. É, vamos. O time do Flamengão aqui está foda, mano. Boa, moleque. Chutar para o gol. O ataque começa a ser desenhado. Lá por cima, lá. Tá livre ali na ponta para cruzar. Bateu na zaga. E ele bloqueou. Nossa. Vamos trocar já. Tá farelo, velho. Tá farelo na linha, mano. Toma. Caralho. Um rebote aqui, porra. Porra, nossa sorte, hein? É isso aí. Vamos ganhar, Tricolo. Olha os caras que perdeu tudinho, mano. Toma. Boa. A torcida legal, hein? Fica Tricolo. Bridgerton. Várias propagandas aqui, velho. Da hora. Vamos lá, para o segundo tempo. Vamos ver se o time dá uma melhorada aqui. Boa enfiada, hein? Perdeu. Pega. E os caras estão morrendo. Nossa. Eita. Esse goleiro está jogando demais, mano. Não, tem que ganhar. Pode tomar gol, não. Everton Ribeiro, isso aí? Paiva. Goleiro abusado. Saiu jogando. Vamos, filho. Corre isso. Boa, moleque. Para ninguém. Limpou, eu quero bater para o gol. Boa. Boa nada. Que vergonha. Que vergonha. Galera. Record de like aí. Vamos ajudar aí a crescer esse canal. Comenta aí. Está assistindo até agora. Está gostando dos vídeos. Olha. Limpou. Toma. Na caixa. Quadrado. E R2, mano. De chapa, moleque. Matamos o goleiro. É isso aí. Vamos aí, tricolor. Um com o braço dentro do cara, mano. Olha. De chapa. Chapa o coco. Está bonito o jogo, hein? Não é por nada, não, mano. Os caras falam, ah, o PES é não sei o que e tal. Mano, jogabilidade para mim, velho. É o FIFA, velho. Não tem para ninguém, mano. Sempre gosto dos dois, mas... Infelizmente, o FIFA está vindo melhor ultimamente. O que é legal do PES está tudo. Os times, né? Do campeonato Brasil. Do Brasileirão. Perdi não, Fatini. Tafarel. Tafarel está jogando na linha agora. Isso, boa. Vamos, vamos, vamos lá por cima. E, moleque. Ó. Fiadinha linda, ó. 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 Toma, pai. Uia. Você é louco, hein? Vai ser um golaço, hein? Mandei o... Não sei se era zagueiro ou lateral. Falei, vai para frente, fi. Não vai fazer um lance aqui. Pega, pai. Não. Assim, ó. Assim que é da hora, ó. Fala lançamentinho. Fala lançamentinho. Vamos virar. Boa bola. Se dominar. É só marcar, só marcar, só marcar aqui. Ó, que da hora, torcida São Paulo. Rexona. Vamos, fio. Zonta. Vamos lá por cima, olha lá. Veio. Saiu da marcação. Ah, era doido. O cruzamento explode, Nazário. Fui tentar fazer um cruzamento aqui. Osvaldinato. Osvaldinato. Tchau, Osvaldinato. Olha, goleirão. Pega ela aí. Galera, espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Ó. Vamos tentar o último lance. Vamos dar um corte nele aqui. Não. Boa. Chupa. E aí, só espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Falou. Fui. Matamos o jogo. É o pato. Pode contar. Valeu. Já vai acabar mesmo. Obrigado aí. Matamos o Flamengão, hein. Valeu. Defensado. Isso sim é jogar a última parte de caldo. Nenhuma misericórdia contra o adversário. Esse golo, os acréscimos, é sinal de respeito, Thiagão. Prova que o time jogou sério até o final. Não dá mais tempo de reagir. Mas o massacre pode ficar ainda maior. E tá aí o Apito que coloca ponto final no jogo. Três pontos como visitante pra conta deles. Uma atuação bem sólida hoje. O placar reflete bem o que o time fez em campo. Mostrou tranquilidade, confiança pra controlar o adversário. E matou a partida quando teve a chance. Sei não, hein, Caio. Dessa vez acho que ninguém conseguiu acertar o resultado. Todo mundo sabe que o ataque deles é muito forte, Thiagão. Só que hoje eles tomaram uma traulidada. E a gente descobriu que a defesa não é lá essas coisas. Tchau, tchau. Obrigado.